pra vocês, qual que é a principal eu, por exemplo, eu entrei na Caetano como filho do dono do Alceu, então vamos dizer assim tive um privilégio de ali já traçar uma carreira possível de sucessão também não imaginava que fosse acontecer da maneira que aconteceu mas diferente de vocês três, vocês tiveram a experiência de CLT e depois a experiência de sócio o que muda mais nisso? o que pra vocês foi o maior impacto de sair de CLT e vir pro lado de sócio? vocês falaram um pouquinho já desafio, do receio então compartilhe um pouquinho, pode ficar à vontade, quem quiser começar não briga não vamos lá eu acho que o principal a gente já falou um pouquinho sobre isso agora há pouco mas assim, não só a questão da mudança CLT, sócio mas o que vem junto com isso é lógico que tem o lado depois do convite, da análise de todos os detalhes eu acho que vem o principal que é a grande mudança que é pra mim por exemplo questão de responsabilidade a gente sempre teve compromisso sempre teve muda? muda o que sempre teve você continua tendo mas agora é um outro é um outro diferente, né? exatamente e além disso é você também ter o desafio principalmente o operacional porque você continua vivendo aquele mesmo ambiente você tem que viver aliás porque senão não dá certo mas a gente tem que achar uma forma de conseguir viver esses dois mundos eu sempre falo isso trazer essa questão de operacional enquanto executor que a gente sabe que a operação existe os executores e depois esse mundo operacional enquanto gestor enquanto ser responsável ser amplo pra direcionar isso e contribuir com a empresa então traz um grande peso sim mas é um peso que faz parte e é satisfatório e a ideia é sempre contribuir pra que isso seja melhorado legal de leves a fio então eu acho que como o Ricardo falou a gente sempre teve a responsabilidade de trabalhar mas eu acho que quando veio pro lado de cá além da responsabilidade com o trabalho que a gente sempre teve aumenta um pouco e a gente também começa a ter responsabilidade com pessoas que tipo assim antes eu trabalhava eu tinha responsabilidade com o meu trabalho com o que eu fazia ali de fazer correto entrega correta mas agora além de tudo a gente é responsável pela entrega de todos e é responsável pelas pessoas que estão dentro da empresa a empresa ela tem que ter por exemplo conseguir pagar o salário antes a gente não pensava eu na época que eu estava ali no meu trabalho eu só pensava em receber o meu salário não que eu teria que a empresa teria que gerir pra pagar todo mundo fora a responsabilidade das entregas que além da sua entrega você tem que é responsável pela entrega de todos que estão ali também eu achei isso daí que eu achei que pesou um pouquinho mais a gente perde um pouquinho de sono e Rodrigo vou usar a palavra responsável igual vocês trouxeram eu acho que a gente meio que quando está com CLT é só você e você mesmo no meu caso ainda eu tenho essa independência por estar só e tudo mais e eu acredito que o desafio maior é principalmente vocês quando saem de uma CLT com família tem que pensar tudo isso pessoal porque na verdade o profissional hoje ele tem que equilibrar o pessoal e o profissional então a tomada de decisão para mim está diretamente relacionada a isso então quando foi feita a transição e hoje mudou muito eu vejo a questão muito da responsabilidade a questão do exemplo e eu vejo assim ao meu ver acho que eu aprendi muito isso com vocês também é continuar mantendo o pé no chão porque assim para nós que no meu caso específico sair de uma CLT assumir uma cadeira onde você tem ali a sua responsabilidade que a gente já compartilhou aqui hoje e você perdeu um pouco isso eu não falo assim vou usar o termo às vezes pessoal que subir na cabeça ou algo do tipo mas acho que é mais manter o pé no chão mesmo porque o que fez você chegar até aqui tem coisas muito boas que ajudou nessa trajetória desde quando eu entrei aprendi com vocês e tal então ajudou muito coisa só que a gente precisa analisar também que algumas coisas vão ficar você vai ter que se preparar para esse novo desafio que é assumir a sociedade manter as coisas boas manter tudo isso claro mas algumas coisas você vai ter que se adaptar então vou pegar o caso em particular meu que eu aprendi muito com o Guto e foi um desafio meu pensar ainda de forma individual então ainda como RH sem ser sócio algumas decisões era pensado muito pautado em talvez até no meu próprio setor só e aí foi o desafio de aprender que eu fui aprendendo com vocês é a que você usou o termo é todos é macro então por exemplo o que a gente fizer a gente fez lá atrás reflete e faz hoje reflete no macro de forma geral então acho que a responsabilidade macro eu acho que é uma das coisas mais e o comprometimento porque hoje a gente tem essa abertura de caso um dia venha a faltar igual como eu disse minha preocupação lá atrás era deixar a desejar ter essa abertura para um falar para o outro porque eu sei que hoje algumas sociedades algumas empresas se desgastam ou entram uma situação de até fechar o negócio por sempre falta de alinhamento de comunicação entre os dois então essa questão da abertura essa questão da transparência a gente tentar ser genuíno tentar ser sincero realmente passar para cada um de nós entre nós o que está acontecendo por coincidência temos uma reunião de sociedade de logo mais e eu acho que é muito isso então você como CLT é natural pensar mais no eu individual você como sócio um sócio responsável que eu considero nossa dessa forma Caetano uma empresa responsável um ambiente saudável de trabalhar precisa se pensar no outro então acho que é muito isso e claro qualquer reflexo que eu faço pessoal vai refletir na minha imagem como sócio né Transcrição e Legendas por Quintena Coelho